I want that red velvet, I want that sugar sweet Para a galerinha do meu canal, aqui estou hoje num dia ensolarado Pra fazer a cobertura de um evento de samba Hoje tem show do Pericles, tem show do Grigor Ou Grigor, como é que pronuncia? Hoje tem muito samba, cerveja gelada, gente bonita E aqui estou pra mostrar tudo pra vocês Não saia daí, deixa seu like, muito like Pra você receber o próximo vídeo Aqui nos comentários eu quero saber de você Qual o evento que você quer que a gente vá lá cobrir Sem mais enrolação, vou pra lá Vou mostrar pra vocês como está se comportando a galera Vou falar com o Pericles, vou falar com o Grigo E vou cantar um pedacinho, eu sou o The Voice De cara, eu já vou falar com o casal Primeiro eu vou falar com o chefe da família É o chefe da família? Com certeza Agora eu falei tudo, né? Falou tudo Seu Checo falando que vai pegar mal, né? É lógico, de maraconta Ah, então fala aí, qual que é seu nome? David David de onde? Mano, Caissara, é Caissara, ela está aí sem presente, falou? É nóis É Caissara Show do Pericles, Grigor Me fala aí, qual que é a expectativa? Ué, as melhores possíveis, né? Já está tomando? Dois meras do samba, tem que esquentar Já estou tomando é desde cedo Caralho É desde cedo? Com certeza Vai nem assistir o show e tal, não? Você está doido Não vai dar conta, não? Lá na frente, rapaz Vai dar certo? De maraconta Tem samba no pé? Tem Qual que faz? Deixa eu ver se tem samba no pé É, tem samba no pé Modesto, mas tem o samba no pé Agora eu quero falar com a Dona Maria Vamos falar com a Dona Maria Vamos falar com ela aqui Qual que é seu nome? Charize Eu já ia perguntar Tá tomando uma Tentou camuflar aqui Mas não deu pra esconder não Não Vai ter que carregar ele Porque ele está bebendo desde cedo Eu ia dançar Não vou dançar mais Show do Pericles hoje Aquela música que você vai falar assim Vai declarar todo o seu amor pra ele Qual que vai ser a música? Ah, então acho que são todas Todas? Todas as duas Mas não tem uma que o coração bate mais forte? Não tem não Não tem? Não Tipo assim, sai daqui logo Que eu não quero falar com você mais não Acertou, miserável Eu estou vendo aqui Encontrando o pessoal do Pagode do Rei Pelo pessoal Já encontrei aqui o pessoal do Pagode do Rei Não se faça de despercebido Que é de você que eu estou falando Pagode do Rei hoje vai fazer um som? Vai fazer um som Um som maravilhoso Essa rapaziada que veio aqui curtir o showzão do Rei da Voz Pericles e Krigor Parabéns pela organização do evento aí também Que está show de bola Então hoje o Cavaco chora Hoje o Cavaco vai chorar bastante Hoje o Cavaco chora Vamos continuar aqui no Pagode do Rei Pagode do Rei hoje Falou que é samba em BH O Pagode do Rei está presente Graças a Deus Graças a Deus E graças ao público Que curte o nosso trabalho Se não fosse eles A gente não estaria aí no mercado Esse cara acho que é o porta-voz do grupo Que fala bem, fala pouco, fala bonito Né? Esse cara aqui é baterista É percussonista, baterista como é que fala? É baterista, percussão É tudo a mesma coisa É, vamos olhar com o maestro Braço quebrado, violão Já vi que hoje não está rolando Rola sim Rola sim, para laticar Se fosse pular de lá Complicava, vamos laticar tranquilo Caralho, o maluco é brabo Quando eu falo que no samba É lugar de mulher bonita Eu estou falando cedo ou estou falando errado? Acertou Falei de você? Falou dela Olha, você não? Não, é com ela Agora eu já fiquei na dúvida Quem é mais bonita de vocês duas? Ela Olha só, a pergunta que eu fiz para ela Quem é mais bonita das duas? Ela falou que é você Nós duas somos Tá vendo? Isso que é amiga Qual que é seu nome? Charize Show do Pericles hoje Não é um show que tem toda hora Concorda? Fala ligeiro Não é toda hora Hoje é dia de sambar Ou é dia de arrastar o chifre Se estiver sofrendo de amor? Hoje é dia de sambar Meu amor está lá na frente Alô? E você hoje vai arrastar o chifre ou vai dançar coladinho? Dançar coladinho O amor está aí também? Tá É, tá bom Eu tenho certeza que todos vocês querem saber Mas primeiro eu quero saber qual que é seu nome? Rejane Explica lá para os meus inscritos e para o Brasil De onde vem esse estilo todo? É uma coisa minha É estilo mesmo? É, estava lá, mas vou vestir A galera do samba tem essa característica de ter um estilo próprio É um cabelo diferente É tudo diferente, tem isso mesmo? Isso mesmo Cada um com seu estilo, mas eu acho bem bacana Pericles ou Grigo hoje? Pericles Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Melhor eu ir Vamos colher informações para saber se está tudo em dia Tudo bem? Tudo bem Qual que é seu nome? Flávia Estou fazendo uma pesquisa aqui no samba Eu quero saber se está tudo em dia Cerveja está em dia Quero saber se o público está legal Se as músicas estão agradando Tudo bem, graças a Deus Tudo bem É a expectativa para o Pericles ou para o Grigo? Pericles Mais para o Pericles? Mais para o Pericles É fã do Pericles? Estou A música que você gosta dele, qual que é? Não estou lembrado não Que fã? Que fã é essa? Não tem jeito Não sabe? Não Mas gosta do Pericles? Você veio solteira hoje? Sim Solteirinha? Solteirinha Mas o marido ficou em casa? Não tem Não tem marido não Não veio para arrumar um marido hoje? Deus me Por que não? Não quero Não quer marido não? É só o namoradinho então? Só o namoradinho Só uma pegadinha Só uma pegadinha Ficou aqui? Ficou por aqui mesmo? Tchau Então manda um recado para o seu futuro ficante É só um ralo e peito e tchau Só um ralo e peito e tchau Enquanto isso na sala de justiça Aqui nos bastidores Aqui na veradinha do Camarim Encontrei o homem que vai subir no palco Que vai agitar a galera A galera já está lá oriçada esperando quem? Grigor É um prazer e satisfação falar com você Todo meu Belo chapéu Belo boné seu Gostou do meu boné É uma satisfação A expectativa hoje para o show aí? Ah cara Sempre uma responsabilidade Estar com o Péricles nunca Quer dizer Samba do Rei também né Pagode do Rei é complicado Aí só tem gente de bagagem lá no palco Depois o Péricão Então eu estou nesse intercâmbio aí A galera que está aí A galera que gosta do Samba A galera que gosta do Pagode Você é um dos pioneiros dessa turma Dessa geração que está aí Exato Carrego isso aí Vou tentar dar uma melhora ali Tem muito casal Muita gente solteira também Suas músicas é para todo mundo E amor é para falar com todo mundo O amor nunca perde Aquela Meu bem não briga assim comigo Estou precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falou de uma vez está apaixonada Alô galera é o Krigor aqui Se inscreva no canal do JB Que você não vai perder nada Você vai só ganhar Deus abençoe vocês Nos ampariam Um beijo Meu bem não brinca assim comigo Estou precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada